Para ouvir, sentir, para o mesmo, o diferente, para o futuro, agora, para aparecer, ser, para a correria, acalmaria. Para a cor, beleza. Para a pergunta, resposta. Para onde você quer chegar, o caminho. Para ser mais, a mistura. Mulato 5 anos. Para a nossa história, o seu sucesso. A gente sempre trabalhou aqui focado em operação, em gestão. Então, aqui a gente trabalha com pauta diária, a gente sabe que na comunicação a agilidade é fundamental. E a gente chega para discutir negócios. A gente discute negócios sendo através de uma ideia. No cliente, a gente sabe que propaganda não é algo barato, é um investimento que ele é alto. E a gente tenta fazer de forma muito cirúrgica, cuidadosa. Uma conversa olho no olho. A gente está muito assim na época do WhatsApp, de resolver tudo por grupo. Mas a gente não tem como dominar um negócio desse sem ter a visita presencial, sem ter uma conversa olho no olho. Pensa em ter uma agência que quer aquele verdadeiro acompanhamento, sem muito blá blá blá, sem discutir somente prêmios, ideias. Uma agência que discute até ideia e preocupada com o seu negócio, acho que vale a pena de repente passar aqui e conversar um pouquinho com a gente. Música Música Música